Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa do Portal VGV e hoje eu tô gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho sobre a retomada do setor imobiliário, especialmente a retomada do setor imobiliário este ano de 2019, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de uma longa crise econômica, política, a que todos nós fomos submetidos, finalmente o mercado imobiliário tá dando sinais claros de retomada. Se você trabalha no setor imobiliário, você já deve ter percebido que as notícias da mídia em geral já ficaram otimistas. A grande mídia já começa a noticiar o mercado imobiliário de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais favorável, tanto para nós que somos profissionais desse setor, quanto também para quem quer comprar sua casa própria, para quem quer adquirir o seu imóvel, para quem quer fazer o seu investimento. Se você já participou de algum dos meus eventos, com certeza você já escutou esse discurso, mas se você não participou, eu gostaria de deixar muito claro a nossa posição do Portal VGV sobre qual que é o real motivo da retomada do setor imobiliário. A maioria dos economistas atribui todo este cenário a uma melhora do ambiente econômico que acabou facilitando as questões referentes ao mercado imobiliário, ou seja, melhora na oferta de crédito, taxa de juros num viés de baixa, a última reunião do Copom sinalizou a manutenção da taxa de juros num nível que é o menor da história, porém com viés de baixa, o crédito voltando a ficar ofertado, o emprego que é o indicador que mais demora a reagir quando a gente tem uma crise econômica, ele já começa a dar sinais de melhora, ou seja, todos os principais indicadores econômicos já se tornaram muito favoráveis para o nosso mercado imobiliário. Essa é a grande razão pela qual os economistas costumam atribuir a melhora do cenário imobiliário. Para quem trabalha no setor imobiliário, essa melhora ela é atribuída na verdade a um reaquecimento da demanda, ou seja, o déficit habitacional do Brasil ele sempre foi muito alto, especialmente nas camadas populares e agora com esse aquecimento da economia como um todo, a demanda volta a se aquecer, volta a se interessar por imóvel e acaba trazendo isso de volta e com certeza faz com que o mercado ele volte a lançar produtos, ele volte, enfim, a se animar novamente e a se movimentar novamente. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, é um celeiro de obras, é o canteiro de obra em cada esquina que você vai. Novos lançamentos imobiliários já estão sendo colocados no mercado e todos esses lançamentos, todos não, mas a grande maioria desses lançamentos estão tendo uma excelente aceitação, estão tendo uma excelente aceitação pelo mercado, estão tendo uma excelente absorção, ou seja, o público voltou a ficar comprador. Agora, a nossa posição do Portal VGV é sobre qual que é o real motivo da retomada do setor imobiliário e a minha posição particular sobre o que é a grande razão do mercado imobiliário ter retornado. Bom, eu particularmente, todos nós que trabalhamos no Portal VGV, nós acreditamos que o grande herói da retomada do mercado imobiliário é você que está assistindo esse vídeo, é você que é corretor de imóveis e ficou uma longa, longa jornada sem vender, é você incorporador que teve que lançar um produto que não respondeu bem nas vendas, mas você foi fiel aos seus contratos, você honrou os seus compromissos, você conduziu essa obra até o final, entregou esse empreendimento muitas vezes com estoque, mas cumpriu o seu compromisso com o público que você tem, cumpriu o seu compromisso com o cliente que você tem. Você, fornecedor, fornecedor de matéria-prima, fornecedor de mão de obra, fornecedor de material para construção civil, que viu a sua demanda por produtos cair muito, porque quando não tinha obra, naturalmente você não tem o consumo desses produtos, o consumo desses bens e serviços, isso acabou também dificultando a sua vida. Ou seja, todos vocês, profissionais e atuantes do setor imobiliário, seja na área de incorporação, construção e vendas, vocês com a sua resiliência, vocês que conseguiram passar por toda essa crise da melhor forma, que foi honrando os seus compromissos, que foi entregando os seus empreendimentos, que foi acreditando naquela profissão que você escolheu, você é o verdadeiro responsável pela retomada do setor imobiliário, porque agora é você que está puxando a fila, é você que acreditou nesse mercado, quem não era profissional o suficiente, quem não era bom o suficiente, acabou ficando para trás, mas você que foi resiliente, você que resistiu e você que lutou por um mercado melhor, é graças a você que o nosso mercado está ativo novamente, está vivo novamente e vamos aí para mais um grande ciclo de prosperidade. Grande abraço, esse é o recado do Portal VGV, se você não conhece o nosso canal, se inscreve aqui para poder acompanhar todos os nossos vídeos e vamos juntos que esse ano de 2019 e os próximos anos prometem muita coisa boa para a gente, acompanhe os nossos eventos, vou deixar aqui embaixo desse vídeo a descrição de todas as cidades por onde a gente vai passar com os nossos congressos, com os nossos workshops, com os nossos cursos e eu quero ver você lá junto com a gente. Grande abraço!